Eu mando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada. O cara na nossa frente, no ônibus, no quarto carro, a gente não viu, capotou um, já saiu do carro, já caiu morto, longe. Nós fomos tirar os caras dentro do carro, tirando o cinto, agarrado no pescoço, pegando o forno, ele já estava na cor do palitó. Eu falei, me dá um negócio de corte, me dá alguma coisa. Aí o cara veio, pegando o garivete aberto, enfiei o dedo no camivete dentro da mão. Aí tiramos o cara, conseguimos roubar ele, e um outro que estava lá dentro, não pegou. Eu estava respirando, tudo, mas quando tirou, já estava morto. Morreram dois. Tudo de gente que tive elas ontem. Aí você sentiu que já... Lembrei do Rodrigo, sim. Você leu a história dos irmãos Naves? Já foi aprovado, mas você conhece a história. Ele mora boa para a história da igreja. Eu vou também, mas você tem... Está aprovado. Vou aprovar de novo, você procura. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 162 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatando a pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Pode ter transmissão ao vivo aqui? A presidência se informa ao recebimento das seguintes correspondências. O senhor fez a senhora Camila Barbosa Neves, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Educação. Agora vira um tal de chefe de gabinete mandar o fício. Tem que estar brincando. Informa sobre a precisão do contrato com a empresa TBI Segurança para a prestação de serviços de vigilância armada. Em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues e delegado Eligreo. O senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Prolejamento e Gestão, publicado no Diário Legislativo, que informa sobre as denúncias de falta de combustível para as viaturas do sistema prisional. Conforme a reportagem publicada pelo jornal Tempo, a secretaria informa que, durante o período objeto da denúncia 27 de 2 de 2019, a 2 de 4 de 2019, estava vigente o contrato de emergência celebrado pela CEAP, com vistas ao abastecimento de seus veículos oficiais junto à rede de postos particulares credenciados pela Valecard. Esta, por sua vez, informou que não há registro de bloqueio da CEAP para abastecimento com cartão, por falta de pagamento ou por qualquer outro motivo. Em resposta ao requerimento, a deputada delegada Cheira. Ofício do senhor Bernardo Pinto Coelho, Naves, subsecretário de atendimento sócio-educativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que informa que as denúncias apresentadas durante a 13ª reunião ordinária da comissão, que debateu os problemas enfrentados pelos servidores e agentes do sistema sócio-educativo do Estado, foram encaminhadas à Diretoria de Segurança Sócio-Educativa para conhecimento e providência e, posteriormente, serão remetidas ao núcleo de correção à administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Ofício do senhor Wagner Lenhar, secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, publicado no Diário Legislativo, no dia 5 de novembro de 2019, que informa sobre a realização de concurso público para a Polícia Rodoviária Federal, informa também que, recentemente, a Polícia Rodoviária Federal foi autorizada a nomear mil novos policiais rodoviários federais em razão do concurso autorizado, em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Ofício do coronel PM Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar, que informa sobre o número de imóveis residenciais e não vinculados à Polícia Militar, disponibilizados a Polícia Militares, em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues e delegado Alegria. Ofício do senhor Robert William Carvalho, presidente da ONG Defesa Social, que solicita audiência para debater o elevado número de suicídios praticados pelas Forças de Segurança Pública. O presidente se informa que o requerimento de autoria dos deputados já está aprovado, com data a ser definida posteriormente. Passa-se a segunda fase do dia e compreende a discussão e votação de proposições da comissão. Passo ao presidente do trabalho do deputado Alegria, considerando o requerimento de autoria desdeputado. Assumo a presidência e passo a palavra o deputado Sargento Rodrigues para a leitura do seu requerimento. Coloque em votação o requerimento 2736, barra 2019. Aqueles que concordam com a aprovação do mesmo, permaneçam como estão. Aprovar. Devolvo a palavra ao presidente. Passa-se a terceira fase do dia e compreende a discussão, recebimento da discussão e votação de proposições. Sobre a mesa, os requerimentos do Lúcio, primeiro vice-presidente e do deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado que subscreve e requer de votação em termos regimentais, voto de congratulações, seja formulado, voto de congratulações ao cabo Vitor Henrique Tudeia, pelo ato heróico de ação que salvou a vida de duas munícipes no município, município de duas munícipes na região noroeste de Belo Horizonte. Em votação, requerimentos, os deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Outro requerimento, o deputado Antônio Carlos Arantes, seja formulado, voto de congratulações com o cabo Crisley Soares de Lima, pelo ato heróico de ação que salvou a vida de duas munícipes na região noroeste de Belo Horizonte. Em votação, requerimentos, os deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Outro requerimento, também do deputado Antônio Carlos Arantes, que seja formulado, voto de congratulações com o sargento Marcos Vinícius Lisboa, pelo ato heróico de ação que salvou a vida de duas munícipes na região noroeste de Belo Horizonte. Em votação, requerimentos, os deputados com a prova permanência com 50, aprovado. Passa-se a presidência ao deputado Alegrino, concedendo requerimento de minha autoria. Somos presidência, devolvo a palavra ao deputado Sargento Líguez para a leitura do seu requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência intervenimentar e seja realizada a audiência pública para debater denúncias de suposta ocorrência de medidas discriminatórias, atos de perseguição e assédio moral, por par do delegado Emerson Crispim de Moraes, com a anuência do chefe do departamento, delegado Wagner da Silva Conceição, em desfavor de policiais civis lotados na divisão de investigações de crimes contra a vida, pertencente ao departamento de investigações de homicídio e proteção à pessoa, localizada nesta capital. Segundo o ofício 308, barra 2019, encaminhado a este parlamentar pelos sindicatos e escrivães de polícia de Minas Gerais, o SINDEP-MG, servidores públicos então lotados na divisão de crimes contra a vida, são surpreendidos com publicações de transferências e remoções baseadas no inciso 4º do artigo 22 da respectiva lei orgânica, mas sem antes sequer serem consultados, ainda conforme documento em anexo, há registro de medidas discriminatórias em relação aos escrivães de polícia, especialmente quanto aos escrivães em tratamento psiquiátrico e psicológico. Desta forma, diante da gravidade, apresento o requerimento. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. Quero agradecer... Quero agradecer a presença dos deputados Eli Grilo, deputado João Leite. Deputado João Leite, ontem nós tivemos uma reunião com o governo, participaram cinco deputados estaduais, os deputados Sargento Rodrigues e Eli Grilo, a deputada delegada Sheila, o deputado Coronel Sando, o deputado Bruno Engler, os deputados federais, Léo Mota, Cabo Júnior Amaral e subtenente Gonzaga. E a presidência, os presidentes de 15 associações e entidades de classe. Depois de seis horas e 45 minutos de reunião, o então secretário de governo, e aí participaram desta reunião, deputado João Leite, os chefes de polícia, o chefe da Polícia Civil, o doutor Wagner Pinto, o comandante da Polícia Militar, o coronel Giovanni, o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Estevam, e o secretário de Segurança Pública, o general Mário. Obviamente, também a participação do secretário Otto Levy, do Planejamento e Gestão, e o recém-chegado secretário, o deputado federal Bilac Pinto, secretário de governo. Depois de seis horas e 45 minutos de reuniões, o governo nos anuncia que reconhece a perda de 28,82% e também a inflação futura, que vigoraria a partir de setembro de 2019 até dezembro de 2022, considerando que a inflação de 28,82% é relativa ao período de janeiro de 2015 a agosto de 2019. Até aí as coisas andavam, de certa forma, eu diria, caminhando para o entendimento. Suspendemos a reunião, a reunião foi suspensa por três vezes, e a última delas, o deputado secretário de governo Bilac Pinto e o doutor Otto Levy foram até o governador e retornaram com essa decisão. E tentamos, de todas as formas, de todas as formas, mostrar ao governo que não existe negociação salarial onde você não conhece o índice. E o governo anuncia que a primeira parcela dessa recomposição seria paga em setembro de 2020, a segunda em setembro de 2021, a terceira em setembro de 2022 e a quarta em março de 2023. No entanto, este deputado, deputado Elegria, os demais colegas deputados e presidente, ao perguntarmos ao governo, ao secretário de governo, qual seria o índice? Não, eu não tenho como fornecer um índice. Como é que você apresenta para aqueles que estão aguardando que o governo assume o compromisso de pagar a recomposição da perda inflacionária? Não é reajuste. É bom que as pessoas saibam disso. Recomposição de perda inflacionária é recompôr o que o servidor perdeu com a inflação. Não é aumento. Aumento é aquilo que se dá acima da inflação. E aí a resposta do secretário de governo, que eu esperava, deputado João Leite, que tivesse um pouco mais de habilidade política, que eu esperava, deputado Elegrilo, pela experiência, ele foi deputado comigo e o deputado João Leite que, por dois mandatos, e me parece que já está no sexto, no quarto mandato de deputado federal, o que nós esperávamos é que o secretário Belac Pinto tivesse a noção exata das que nós chamamos de leitura de ambiente no corpo de tropa da segurança. Olha, os servidores da segurança pública estão há quatro anos e oito meses sem reposição de nenhum centavo da perda inflacionária. Quatro anos e oito meses de inflação corroeu o seu salário. Quase um terço do salário já foi corroído pela inflação. E de onde nós tiramos esse índice? O índice de 28,82, deputado João Leite, é o índice fornecido pela consultoria da Comissão Fiscalização Financeira e Samentária da Assembleia. Portanto, é o IPCA calculado pelos nossos consultores. Mas parece que o deputado Belac Pinto, ao ter ficado muito tempo em Brasília, perdeu a noção do que é leitura de ambiente. O ambiente hoje no corpo de tropa é o péssimo. Porque depois de você passar quatro anos e oito meses sem reposição de perda inflacionária e três anos e oito meses de parcelamento, esse parcelamento, a consequência dele foi o endividamento de todos. E o endividamento, ele tem reflexos fortes e graves dentro da própria família. Porque se você não tem dinheiro para pagar uma conta ou se está ali com cheque especial, cartão de crédito e aquela bola de neve, daí a pouco você começa a discutir com a esposa. Quem é chefe de família ou a chefe de família sabe disso, que a discussão começa a ser gerada dentro de casa. Porque a escola do filho atrasou, porque o cobrador bateu na sua porta e parece que nada disso foi levado em conta. Somado a tudo isso, deputado João Leite, somente na Polícia Militar, hoje nós temos um déficit de 11 mil policiais. Na Polícia Civil, a situação é pior ainda, porque o déficit vem há muito tempo. Há o déficit no sistema prisional. O sistema implodiu de presos porque o governo do PT anunciou através do secretário, do então secretário Bernardo Santana, no dia 21 de maio de 2015, deputado João Leite, aquela reunião que o vossa excelente se recusou a participar, inclusive, se retirou, considerando as presenças ilustres que lá se encontravam naquela reunião, ele anunciou que iria construir 4 mil vagas. Até hoje nós estamos esperando as vagas que o governo do PT anunciou em 21 de maio de 2015. E até hoje elas não aconteceram. O sistema prisional aumentou e muito, saiu de 60 mil presos para 75 mil. O número de agentes foram demitidos, 3 mil agentes contratados foram demitidos no governo do PT. Então existe hoje uma pressão enorme em face da sobrecarga de trabalho. E o governo parece que não atentou para esses detalhes. Com isso nós temos um adoecimento da tropa, das forças de segurança pública que estão na ponta da linha. Resultado, o governo se manteve inflexível e eu disse para o secretário Bilac Pinto, secretário, como é que eu vou anunciar ali fora, ou no dia 19, que nós temos uma manifestação marcada, que nós, que o governo deve e não nega, mas paga quando puder e a quantia que desejar. Como é que você explica para quem está lá na ponta da linha que você negociou, mas você não tem um índice? E se chegar em setembro de 2020, deputado Alegria, o governador falou assim, não, eu posso dar aqui 3%, 5%, depois de quase seis anos de perda inflacionária? Olha, não tem razoabilidade, deputado João Leite, nós esperávamos que o governo, e nós percebemos claramente na mesa de negociação, que o governo primeiro quer aprovar o regime de reparação fiscal. Mas depois falar em recomposição de perda inflacionária. Eu disse ontem, o jornalista do Estado de Minas, vou falar aqui agora, deputado João Leite, porque à tarde falarei da tribuna. O governo tinha um aliado, que se chamava deputado Sargento Rodrigues, e a partir de hoje ganhou um forte adversário, não só nas comissões, mas no plenário. O governo terá toda a experiência desse parlamentar, no âmbito do processo legislativo, obstruindo as suas matérias. E é bom que o deputado Bilac Pinto saiba disso, porque ele esqueceu que ontem, deputado Alegria, nós tínhamos cinco deputados estaduais, que seriam deputados que somariam muito para o governo, onde o governo está completamente desarticulado nessa casa. O governo não tem base, o governo não tem uma liderança capaz, com todo o respeito que eu tenho o nosso líder de governo, nosso colega deputado Luiz Humberto Carneiro, mas não é por culpa do deputado Luiz Humberto, não é por capacidade pessoal dele, mas é por erros e por amadorismo do governo, ele não tem uma base aqui capaz de aprovar projeto nenhum nessa casa. Então, eu queria deixar claro, deputado Alegria, que nós temos um dever de dar resposta às forças de segurança pública. E o nosso voto, os nossos encaminhamentos nessa casa serão importantes para eles, a partir de agora. Quero, queria, deputado João Leite, apenas passar isso para a V. Exª, para a V. Exª estar atualizado com as informações e V. Exª que sempre nos honra com a sua experiência, com o seu tato, mas, acima de tudo, com a sua experiência parlamentar e de vida, porque pode ser em algum momento que a V. Exª esteja à mesa com o secretário de governo Bilac Pinto e deixe claro isso para ele, para o secretário Otto Levy. Nesses termos, não existe negociação. Não existe negociação sem índice, porque você não tem o que apresentar. Passa a palavra ao deputado Elegria. Presidente, Sargento Rodrigues, deputado João Leite, com muita honra, partilhar essa comissão, essa mesa, que nós sempre estamos juntos aqui. Ontem foi um dia de decepção. Eu até desconfio, deputado Sargento Rodrigues, que eles saíram para tomar um lanche, porque nós ficamos das 14 horas até as 22 horas, praticamente confinados, esperando, esperamos lá por duas horas uma decisão de uma visita, uma conversa que os secretários foram até ao governador, para trazer as informações, dentro daquilo que nós estávamos pleiteando. Nada que não fosse direito do servidor, da segurança pública, nada. Nós não buscavamos aumentos salariais, nós não estávamos buscando nada. Os policiais que saíram do interior, muitos deles, exaustos, deitados, muitas vezes no chão, no piso de cimento, na grama, e aguardaram durante as seis horas, ou um pouco mais, porque eles chegaram antes. Não reclamaram, não fizeram nenhuma manifestação que pudesse trazer transtorno à cidade administrativa. Muito pelo contrário, tranquilos, serenos, e nós devemos não só agradecer, mas cumprimentar todo o pessoal que veio do interior, o próprio coronel Mendonça, que convocou aquele pessoal, que ficou também tranquilo, sem nenhum problema. E nós, quando chegamos lá, estávamos até por 21 horas já, chegaram os secretários, e nós esperávamos uma fala que pudesse trazer um pouco de alento e uma tranquilidade às famílias da segurança pública. Nós tivemos aí, parece que já, 32 auto-extermínios esse ano, o que é assustador. Nós nunca tivemos isso. Isso tudo em razão das dívidas assumidas, do atraso, do parcelamento do salário, que fez com que as pessoas fossem, os policiais, seja ele de que instituição for, sistema prisional, sócio-educativo, e foram fazendo empréstimo e depois não tinha como saudar. Olha, o banco não repassa dinheiro a ninguém se não for com juros. E essas pessoas assumiram compromissos que pensavam ser solucionáveis e, na verdade, não eram. Muitos deles tiraram as próprias vidas, em torno de 32, isso tudo em razão. Nós explicamos isso ao secretário. Mas aquilo que nós deixamos e demos o espaço, nós acreditamos que viria uma coisa importante para a gente dar uma resposta, eu até na hora falei, mas então ficou muito pior do que quando estava. Eu assustei com a resposta que foi dada, eu não tenho como. Quer dizer, foi dito, está bom, vai ser 2020 e 20, 2021, 2022 e 2023. Quais são os índices? Nem isso. Agora, foi analisado lá, acho que pelo sargento Rodrigues, que a partir desse momento que ele definia que seria setembro de 2020, o servidor público da segurança pública passaria a ter agora cinco anos e nove meses, ou oito meses, não sei, sem recomposição salarial. Isso é um transtorno muito grande, porque tudo isso foi sendo corroído e passaria, não é de 30, não, chegaria a 40% do salário que foi consumido pela inflação. Então, e quando aquilo aconteceu, eu, na hora, eu fiquei assim, imaginei aquela história, aquele chavão antigo, um balde de água fria, de água fria em todos nós, porque todos nós estávamos esperando, alguns, eu conversava muito com o Rodrigues, com o Gonzaga, esperando chegar e falar, olha, nós vamos fazer isso, tanto por cento, vamos mandar a lei tal dia. Nem isso houve por parte do governo. Isso me deixou muito triste e pode mudar realmente a posição de todos nós, que sempre demos um apoio. A gente hoje vê o partido do governador com dificuldade para tratar até dos seus deputados pessoais. Tem um deputado que eu não quero nem citar nomes aqui, mas tem um deputado que não é recebido pelo governo. Ele reclamou para mim. Então, olha só para você ver em que nível nós chegamos. O governo é um governo que não quer ser político e é um partido que não quer ser partido. Então, a gente fica muito preocupado porque não existe como você negociar se não houver uma cessão de poder por parte de ambas partes. Cada um tem que ceder um pouco. Isso é negociação. E isso ontem não houve. Fiquei muito triste com a situação, mas nós temos que dar uma resposta aqui dentro da Assembleia, mostrar que a Assembleia está administrando de forma tranquila e que vai dar uma resposta ao governo naquilo que ele mandar para ser discutido pela Assembleia. Será que nós vamos ter que administrar o Estado? Está parecendo que o poder legislativo é que vai ter que tomar as decisões. Então, nós precisamos muito repensar a nossa posição aqui e eu estou pronto para fazer isso com os companheiros. Meu momento ontem foi de pésame, de luto, naquele momento que o secretário Bilac Pinto, tenho boas informações dele, de alguns conhecidos, mas ontem ele me deixou de uma forma muito decepcionado. Eu acho que todos nós ficamos ali muito decepcionados. Infelizmente, a nossa discussão não avançou, embora ele tenha dito que avançou porque era 23 e passou para 28. Não houve um reconhecimento por parte do governo que ele estava fazendo o cálculo errado. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, deputado Alegrilo. Indago o deputado João Leite. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Eu queria parabenizar tanto o deputado Sargento Rodrigues quanto o deputado doutor Eli Grilo por essa iniciativa mesmo de liderar toda essa busca de entendimento com o governo. A vida, deputado Rodrigues, deputado Eli, me deu algumas oportunidades que eu às vezes fico pensando nessas coisas que aconteceram na minha vida. Eu me lembro do primeiro contrato que eu fui renovar com o Atlético Mineiro, doutor Eli. Eu sentei à mesa com o presidente do Banco de Crédito Real de Belo Horizonte, que era o vice-presidente financeiro do Atlético. Então, eu, jovem, muito jovem ainda, com 22 anos de idade, fui negociar um contrato com o presidente do Banco de Crédito Real. Depois, meu segundo contrato com o presidente do Bens, que era vice-presidente do Atlético. Meu terceiro, com o secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais, Evan de Pado Abreu. E essas negociações, durante esse tempo todo, elas me ensinaram algumas coisas, sabe? A primeira coisa é que esses negociadores, e eu sei que os senhores têm essa experiência até, as mais difíceis, porque são entendimentos, busca de negociações, às vezes com arma na mão, e tem que ter muito sangue frio para discutir as questões, mas uma coisa me chamou a atenção durante esse tempo, na busca de entendimento e negociação com esses homens, todos eles muito preparados e muito rápido na visão financeira das coisas, uma coisa eu aprendi, que a gente não deve fechar a porta nunca. Eu sempre fui muito duro nas minhas negociações, mas nunca fechei a porta. E uma coisa que eu aprendi também, doutor Eli, aqui, a primeira proposta do negociador é para desanimar a gente de tudo. Eles fazem uma coisa assim para tirar a gente mesmo e deixar a gente numa situação de desânimo total. Isso é do negociador. Esses negociadores experientes, é que eu queria lembrar do nosso colega aqui, o deputado Bilac Pinto, não é, Rodrigues, que é um homem extremamente amável. Ele é uma pessoa amável, muito educada, mas é um negociador violento. Ele, a carreira dele é na CEMIG, é negociação de venda de energia. Então, eu não fiquei tão desanimado quanto vocês em relação a isso. Me parece realmente um início de entendimento. Eu sempre falo isso, que, em uma busca, em uma negociação, a gente não pode perder uma coisa, que é a paciência. A paciência. E, normalmente, os militares, especialmente, eles já decidem a coisa de uma vez. Os delegados até são mais pacientes, eles ouvem e tal. Só que, para a própria ação do militar, na rua, ele tem que ser decisivo. Então, ele não tem tempo a perder. O delegado ainda está sentado, a cadeira, ele vai ouvir as partes e tudo. Então, eu queria fazer um apelo mesmo, porque é muito importante o trabalho que vocês estão realizando. Como o deputado Rodrigues lembrou aqui, o deputado doutor Eli Grilo, foram aí quatro anos, eu estava falando com o Rodrigues agora, eu voltava de viagem ontem, estava lembrando, se ele não tivesse feito essa negociação há anos atrás, ele que é bom de data, não lembra o ano, mas foi uma negociação espetacular. Os militares, os policiais civis, os agentes, 8 de junho de 2016. De 2011. 8 de junho de 2011. Você imagina. Mas, aqui, nós tínhamos outro governo. Mas, gente, foi... Foi... Mas, olha... Um gestor... Mas não foi uma negociação fácil, não. Não, nenhuma negociação. Ele não é ele. O Rodrigues sempre fala, o professor Anastasia e tal, mas eu me lembro disso, foi uma negociação dura. E o que conquistou a defesa social, conquistou em Minas Gerais, é histórico. Por quê? Porque só suporta, até hoje, os números, por causa da negociação de 2011. Mas não foi uma negociação fácil, não. O professor Anastasia também não é nenhum negociador mole, não. Eu lembro de a gente discutir com ele, ele fica na mão dele, fica o... Deputado João Leite, mas ali nós tínhamos uma figura diferenciada, que se chamava Danilo de Castro, como secretário de governo. Tinha tinta na caneta, não é? Exatamente. Olha, não há mão o que o Estado arrecadava e, na outra mão... O Estado gastava. É, é o pedido, não é gasto. Você não gasta com segurança pública. Segurança investe. Segurança pública é investimento. Se você não tiver segurança pública, quem é que vai abrir uma empresa aqui? Quem é que vai morar em um Estado que não tem segurança? Com todas as dificuldades que a polícia está, olha os números de Minas Gerais. Então, essas coisas, todas têm que ir para a mesa, sabe, gente? O ganho. Por que a polícia atuou tão bem durante esse tempo? Tem uma estrutura, a polícia. Por isso tem uma estrutura. A polícia tem representantes na Assembleia Legislativa, a polícia tem representantes no Congresso. Agora, eu queria fazer um apelo. É possível. Eu, com 22 anos, negociava com esses caras, mas a primeira proposta deles para mim era a vontade de ir embora. Eu lembro de um desses vice-presidentes financeiros, até falou comigo assim, esse menino estava passando fome na Vila Oeste, agora quer a Vila Olímpica, no contrato dele. Eu só fosse ir embora, não é? Eu fiquei... Do outro lado da laguna. Pois é. Eu ficava revoltado com aquela fala deles, mas eu aprendi a ter... Aprendi a ter paciência nas negociações. E, se tem alguém que não pode perder a cabeça, são os senhores. Os senhores não podem perder a cabeça. E não podem, nesse momento também, jogar mais pressão na tropa. Quando eu falo tropa, eu estou falando dos agentes penitenciários. Acho que uma coisa que tem que mostrar para o governo, eu falo isso sempre, quanto é que o governo ganha com a defesa social? Muito. Muito. Ah, mas a receita estadual é que arrecadou, é a advocacia geral, é com acompanhamento da polícia. Sem polícia não tem... não tem como punir quem sonegou, quem tirou dinheiro do Estado. Então, eu queria chamar os senhores à paciência. São negociadores. Deputado Rodrigo, deputado Elegrino, sabe quando a polícia vai para uma negociação? Como que é uma coisa tensa e difícil? Mais fácil a negociação. Vocês têm uma responsabilidade que eu não queria ter. Ela é muito grande. Outro dia tivemos lá na casa da família dos policiais ameaçados. É muita responsabilidade que vocês têm. Eu tenho mandado sempre... Rodrigo tem mandado coisa para mim sobre essa... Esse momento que a polícia está vivendo, de adoecimento, eu tenho mandado para os psiquiatras, doutor Ismael Sobrinho, doutor Rubem Chambri, e eles têm feito uma análise para mim, viu? São psiquiatras renomados, fazem um grande trabalho, e eles, os psiquiatras, estão preocupados. Eu queria até sugerir que vocês trouxessem uma mesa com psiquiatras aqui um dia para discutirmos essa questão do adoecimento da tropa. Mas, em síntese, o que eu quero falar é isso. Não percam a paciência. Não percam a paciência. Esses sinais que o governo está dando são sinais de negociação. O negociador é assim mesmo. E não fica achando que o Bilal, com aquela carinha bonitinha dele, amável e tal, e vai negociar duro com vocês. Mas vocês são duros para negociar também. A conquista de vocês é histórica em Minas Gerais. E virá outra agora. E tem que levar esses dados todos para a mesa. Parabéns. Não desanimem. Obrigado, deputado João Leite. Vossa Excelência, sempre muito maduro, muito consciente. E, ouvindo atentamente Vossa Excelência, me veio aqui uma sugestão que eu quero compartilhar em forma de requerimento. Que talvez ele, ouvindo Vossa Excelência aqui também, ele possa nos ajudar. Vossa Excelência possa nos ajudar. E eu quero apresentar aqui o seguinte requerimento, que nós estamos na terceira fase ainda da hora do dia. Esse requerimento, peço Vossa Excelência que possa assinar. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos regimentais seja realizada a audiência pública desta comissão, considerando, e aí eu peço à nossa consultora, doutora Harmonia, que preste bastante atenção nos considerandos do requerimento. considerando a falta de efetivo que hoje reflete nas forças de segurança pública discriminadas, doutora Harmonia, polícia civil, polícia militar, bombeiro militar, agentes penitenciários e sócio-educativos, o que vem trazendo uma sobrecarga de trabalho altíssima nos ombros desses servidores. considerando que as forças de segurança pública, os servidores da segurança pública, estão há quatro anos e oito meses sem a reposição de perda inflacionária, e aí eu gostaria que a consultora colocasse nem um centavo de reposição de perda inflacionária, considerando ainda que as forças de segurança pública estão há três anos e oito meses com o parcelamento de salários iniciado pelo desgoverno do PT em janeiro de 2016, considerando os diversos problemas e o adoecimento dos integrantes da Força de Segurança Pública, e isso vem impactando decisivamente na política estadual de segurança pública, ontem mesmo tivemos mais um policial militar morto, deputado João Leite, considerando que a necessidade desta Casa, enquanto o poder e desta comissão, exercer o seu papel de interlocução política, obviamente ao lado das entidades de classe e sindicatos, gostaríamos aqui de realizar, apresento o seguinte requerimento, para que seja realizada a audiência pública desta comissão para tratar da não recomposição da perda inflacionária que hoje, segundo a Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária, referente ao período de janeiro de 2015 a agosto de 2019, o IPCA é de 28,82, considerando que as tratativas e as tentativas com o governo na data de ontem, dia 16 de setembro de 2019, não findou a bom termo, realizaremos a audiência pública e, convidando, o secretário de governo Bilac Pinto, e aí eu quero que já consiga o requerimento, o secretário Otto Levy e, obviamente, os presidentes de sindicatos e associações que hoje estão compondo, junto com os demais deputados, a mesa de negociação, a comissão, que compõe essa comissão. Este é o requerimento, e eu peço ao deputado João Leite que possa, juntamente comigo, o deputado Elegrilo, assinar esse requerimento, porque a Assembleia, neste momento, como sempre teve, deputado João Leite, um papel importantíssimo na interlocução que essa questão seja tratada no âmbito da Comissão de Segurança Pública. Este é o requerimento que eu coloco em votação o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência informa aos demais colegas deputados que hoje nós teremos uma reunião com as entidades de classe na sede da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares às 16 horas para dar continuidade a essas tratativas onde já anunciaremos e já levaremos cópia do requerimento para ser comunicado e de lá, deputado Elegrilo, sairemos já com a data definida para essa audiência pública. É importante que a gente envolva o Poder Legislativo nessa negociação que o deputado João Leite tem razão. Nós precisamos ter paciência, perseverança, persistência, mas é preciso que o secretário Bilac Pinto venha aqui tratar disso no âmbito da Comissão de Segurança Pública. Quem sabe ele possa ouvir o colega dele aqui de Parlamento Estadual, o deputado João Leite, que por diversas vezes caminhou lado a lado aqui em diversas votações e entendimentos nessa casa. Talvez seja o momento. Eu quero aqui, deputado João Leite, ressaltar o seguinte, ontem faltou ao deputado Bilac Pinto, faltou a ele o conhecimento e informação sobre o que está acontecendo no Corpo de Tropa. Ele não tem a dimensão e a noção exata do que está acontecendo. E, obviamente, nós faremos uma audiência pública e a audiência pública, ela certamente tem a participação de todos, todos. Eu tenho certeza que com a presença do secretário de governo, ele possa vir aqui e tentar convencer. Até para que a gente possa distensionar, deputado João Leite, distensionar o que ele provocou na data de ontem com a decisão. Eu senti por parte da decisão e eu não gosto, eu disse, o deputado Elegris estava do meu lado. Eu falei, secretário, o que eu vou dizer aqui é por o senhor não dizer que eu disse que está em cima do carro de som. Na hora que eu sair daqui dessa reunião, eu vou para o carro de som e vou dizer ao senhor que dia 19 nós vamos triplicar o número de servidores na manifestação. Então, para o senhor não dizer que é deslealdade, o secretário potencializou e muito as manifestações dos servidores da segurança pública. E ele é corresponsável nesse momento por o desdobramento que isso possa ter. Então, é necessário, inclusive, deputado Lili Grego, que a gente deixe que esse assunto também seja tratado nesta comissão. Porque, de um lado, deputado Alegri, nós assistimos aí, deputado João Leite tomou conhecimento também, na fala do procurador de justiça Leonardo Azeredo dos Santos, o mais conhecido hoje no país como Miserê, que ganha R$ 24 mil líquido apenas do salário dele. Do salário. Porque, a contabilizar os auxílios e benefícios, porque o procurador tem auxílio livro, que é uma bagatela de R$ 17.500 por ano, tem auxílio saúde, que é 10% do seu salário mensal, tem auxílio alimentação, que é R$ 1.100 por mês, e outros tantos auxílios, pode vender dois meses de férias-prêmio por ano, com salário de R$ 65 mil por mês. E aí, do outro lado, um servidor pedindo, pelo amor de Deus, para ter a reposição da inflação, que corroeu o salário dele, e ter que conviver com esses escárnio, essa falta de respeito à fala do procurador. Mas eu quero deixar claro aqui para os senhores e senhoras, que fui à tribuna fazer a denúncia, dizer para os senhores e senhoras o seguinte, que isso é prática, não é uma fala isolada, é prática. E quem está falando aqui sou eu, deputado Sargento Rodrigues, que estou com 21 anos de mandato nessa casa. É prática deles. Não é uma fala isolada. Ele só não sabia que ia ter uma reação tão grande como teve. Eu já vi aqui um vídeo, deputado João Leite, de um pedreiro lá do do Nordeste, falando com ele que lá eles vivem com o salário mínimo. E que era para ele ir para lá, que o dinheiro dele estava sendo amaldiçoado, que precisava rezar mais, fazer oração. É 24 mil líquido, porque ele tem que pagar 4.500 de condomínio. Esse condomínio desse moço está meio puxado, viu, deputado Alegre? O que ele paga de condomínio, o soldado da Polícia Militar e do Bombeiro, o policial civil, o agente penitenciário e sócio-educativo, não recebe por mês, mas que recebe 3.500 líquido. Líquido? De duas vezes. De duas vezes. Isso é o escárnio que nós estamos chegando. Isso é o escárnio. Não queria, deputado João Leite, dizer à V. Exª que marcaremos essa audiência com certa brevidade, V. Exª terá conhecimento o mais breve possível, porque V. Exª além de ser um deputado sério, honrado, trabalhador e que eu acompanho há tanto tempo, presidiu essa comissão já por três vezes, também tem experiência e tem... V. Exª está aqui na pandemia. Só que a diferença, deputado João Leite, um deputado para o secretário que fica trancafiado dentro do gabinete, é porque V. Exª foi lá no Residencial das Américas. V. Exª esteve lá na sexta companhia e viu os policiais com a cozinha cheia de fezes de rato. V. Exª vai na ponta da linha. Secretário, não. O secretário anda enclausurado. Anda tanto enclausurado que perde. De vez em quando eu falo com meus assessores assim, olha, não deixei muito tempo sem andar na Praça 7, não. Mas por quê? É preciso se andar no meio das pessoas, gente. quem ocupa cargos públicos que estão um pouco mais acima, ele tem que andar no meio do povo. Para quê? Para ele não perder de vista, deputado João Leite, sensibilidade humana. Precisa andar na Praça 7. Esse procurador, ele teve a cara de pau de dizer que nunca passou restrição na vida dele. É por isso. Quem nunca passou restrição, quem não está acostumado com restrição, também, né, deputado João Leite, ele não sabe nem o que é a palavra marmita. Se perguntava ele, me mostra aqui um vasilhame, um recipiente que você identificou como marmita, ele não sabe o que é. Não sabe. Eu, aos 9 anos de idade, já levava marmita para o meu irmão, deputado João Leite. O Passarela se conhece, ex-vice-presidente da Ultramiga. Ele tinha 15 anos, eu tinha 9. Eu pegava o ônibus e passava de barra da roleta para não pagar. A idade era só até 5. Mas, como a gente era muito raquítico, pequenininho, magrelo, a gente passava de barra da roleta para não pagar a passagem também. Eu não sei o que é isso, deputado Leite. Eu nunca convivei com essa situação. Então, quando nós saímos daqui da nossa sala e vamos até lá na ponta da linha, a gente se revigora, revigora, sabe de quê? Do sentimento humano, de sensibilidade humana. Coisa que esse procurador não tem e coisa que o senhor Bilac Pinto parece que perdeu há muito tempo. O senhor Bilac Pinto é negociador. É negociador, mas ele está trancafiado em quatro paredes. É muito tempo, deputado João Leite. Vossa Excelência é um deputado diferenciado. Rodrigues, tem que dar dados para ele. Eu fiz alguma notação aqui, rápida. Vossa Excelência tem a palavra. O deputado Eli Grilo domina bem esse tema. Tem que dar outros dados. Nós já conhecemos os adoecimentos policiais, sabemos como que a jornada é pesada, mas tem uns dados que, muitas vezes, nós não levantamos e tem que ser levado para ele. Por exemplo, levantamento do lucro trazido ao Estado pelas forças de segurança no Estado. Dois, quantos acompanhamentos das forças de segurança foram realizadas para a ação de combate à sonegação no Estado? O procurador da Receita Estadual não vai sozinho, não. Ele vai lá? Vai lá. Ele vai acompanhado da polícia. A polícia dá lucro para o Estado. Quando a polícia vai lá enfrentar a sonegação, eu vi agora, recentemente, está ligada a ação na SEASA, uma sonegação violenta. Foi um grupo de ação da polícia civil, da polícia militar, junto com o Ministério Público, que agiu. Terceiro, ações de segurança que trazem condições para empresas investirem no Estado. Se a gente não tiver um combate vigoroso... tem que pegar esses dados e levar para a mesa, entendeu? Os números da extinção, está praticamente extinto no Estado de Minas Gerais, estouro de caixas eletrônicos, estouro de bancos. Está praticamente extinto. Ele chegou ontem, deputado de momento. Ele chegou ontem. Não, mas ele precisa desses dados. Ninguém explora esses dados. Muitas vezes a gente fala, ah, porque o policial está passando isso, está passando aquilo. O policial, ele está dando lucro para o Estado de Minas Gerais. Ah, o Estado está com dificuldade financeira. Podia estar pior se não tivesse polícia para acompanhar o agente da receita estadual, se não tivesse combate ao estouro de caixa eletrônica. Depois, a diminuição contundente de furtos nas ruas e no comércio, no Estado, com a forte ação das forças de segurança. Ou não precisa, das forças de segurança no Estado. A presença das forças de segurança representa lucro para o Estado. Uma empresa quer se instalar no Estado. Qual é a primeira coisa que a empresa vê? Segurança. Segunda, escolas, escolas de outras línguas para preparar as pessoas. Quando a Renault escolheu o Estado do Paraná mais recentemente, escolheu o Estado do Paraná por causa disso. Por que a Fiat num tempo escolheu Minas Gerais? Por que grandes empresas escolhem? Por causa da segurança. Isso tem que ser mostrado nesse entendimento que acontece entre os senhores e o Estado. Mas não esperem no negociador do Estado que ele vai fazer esse levantamento. Quem tem que fazer esse levantamento, com os dados que os senhores têm, são os senhores mesmo, buscar com a Secretaria de Fazenda do Estado, quantos acompanhamentos aconteceram por parte da Polícia Militar, da Polícia Civil, em ações de fiscais da receita estadual e que impede a sonegação de impostos no Estado. Você tira a ação da polícia com competência, você tira do Estado, você acaba com o Estado. E a segurança é fundamental. Está previsto na Constituição Federal, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da prioridade da segurança pública. Deputado João Leite, eu queria novamente agradecer a vossa excelência e vou reiterar a vossa excelência, depois de seis horas e 45 minutos de reunião, eu saí decepcionado com o deputado Bilac Pinto. Estou decepcionado. Só que eu não sou deputado de não falar, eu não dou conta. Eu não dou conta. E eu falei com ele muito antes de sair da mesa. E falarei da tribuna, da tribuna dessa casa, o tamanho da minha decepção. E talvez o fato dele ficar muito distante, trancado em ar-condicionado e cafezinho, e talvez da própria origem dele, não lhe permitiu ter sensibilidade humana, não lhe permitiu fazer leitura de ambiente, não permitiu avaliar o tamanho da indignação, da falta de respeito e do sofrimento que hoje estão vivendo os servidores da segurança pública. se nós, deputado João Leite, V. Exª é professor de história. V. Exª é professor de história. E aí, V. Exª conhece um pouco da história dos gregos e romanos. Eu sei que V. Exª conhece. Se não há dignidade das famílias desses servidores, não há estabilidade de governo. Nenhum soldado, nenhum agente de polícia ou penitenciário vai trabalhar e sustentará a ação de Estado sem dignidade para a sua família. Porque a família de V. Exª está em primeiríssimo lugar, acima de qualquer coisa. Assim está a minha, a do deputado Alegrilo, e assim está a do servidor que está na ponta da linha. Obviamente, deputado João Leite, essa é a sétima negociação salarial que eu participo. Uma como sargento, em 97, com a comissão de praça, no governo de Eduardo Azerito. E agora, na sexta negociação, enquanto deputado. O deputado Alegrilo falou uma coisa que não sei se a vossa senhora se prestou atenção. O deputado Alegrilo é muito tranquilo na mesa, muito propositivo, e ontem ele falou assim, uai, mas espera aí, eu achei que o senhor ia retornar aqui com uma proposta mínima possível de apresentar o índice, mas piorou, foi muito. Então, ontem, eu saí muito decepcionado com o secretário de governo, Bilac Pinto. Muito decepcionado. E se ele quis mostrar o serviço para o governador, ele errou na dose, errou feio. ele pode ter uma resposta incontrolável das forças de segurança. E aí, e eu disse para ele, uma coisa é negociar, vossa excelência sabe disso e vossa excelência já alertou o governo, uma coisa é negociar com os legítimos representantes, quem preside uma associação, negociar com quem tem a legitimidade via voto, via mandato. Outra coisa é você negociar depois que o caldo já entornou, que a ocupação já ocorreu. Aí, não tem conta. Aí, o preço é muito alto. A Zeredo sabe explicar o que é isso. Quer ir negociar na marra. É na marra. E eu disse isso para ele ontem. Só que, infelizmente, quando a gente está falando isso, deputado Alegrego, ele siga achando que é retórica, que é para impressionar, que é para pressionar o governo. Não é, é pela experiência. Pela experiência. Se o governo não anunciar um índice e se o governo não trazer essa parcela para bem mais próximo, o governo terá problemas gravíssimos com os servidores da segurança pública. vossa excelência sabe o que é os agentes penitenciários em um único final de semana cruzar os braços e falar hoje não tem visita íntima. É um barril de pólvora em cada cidade onde está. vossa excelência sabe o que é a polícia militar parar 24 horas. Vou dar um exemplo para os senhores. Sabe o que é a polícia militar parar 24 horas? É como você ter um prédio com quatro pilastras e você ir te retirar as quatro pilastras de uma vez só. O Estado faz isso. Desaba. porque acontece de assalto estupro homicídio roubo a banco não é brincadeira. Em 24 horas o Estado pega fogo. Bilac Pinto cesseu disso. Quero agradecer deputado João Leite mais uma vez vossa excelência o deputado Alegrio tenho certeza que vossa excelência como um homem sempre talhado com a sua experiência poderá contribuir muito para que o senhor Bilac Pinto ande um pouco mais pela Praça 7 ande um pouco mais pela Praça da Estação pela Praça da Rodoviária não precisa ir mais lugares mas isso está bom ele não precisa ir lá na cabana do pai Tomás não ele não precisa ir lá no Papagaio na Pai do Pedro Pinto a excelência conhece muito bem já andou esse município de cor e salteado sabe ele não precisa andar muito na periferia não se ele andar na Praça da Estação na Praça 7 na Praça da Rodoviária para sentir cheiro de povo de gente e resgatar um pouquinho da sensibilidade humana que ele perdeu cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros desta comissão para a próxima reunião com a ata já publicada determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado a todos e aí e aí e aí